Oi gente, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho porque eu vou mostrar para vocês duas coisas interessantes do mundo animal aqui de casa a primeira coisa é que a gente coloca banana para os passarinhos no restaurante dos passarinhos aqui em frente do meu escritório e sempre durante a tarde vem os macaquinhos, os micozinhos, eles vêm comer a banana e simplesmente os sabiás eles ficam irritados com esse macaco comendo a banana eu acho que não é só pela banana, eu acho que é porque os macacos terminam de alguma forma atacando os ninhos deles então eles ficam voando inconformados ao redor do macaco, depois eles perseguem o macaco pelo fio e eu sempre tive vontade de registrar isso para mostrar e hoje eu vou mostrar para vocês assistam aí vocês verem como eles ficam maluquinhos, pena que não dá para ter uma lente que pegue tudo e eu tenho que ficar procurando ele aqui nessa árvore tem um macaco, olha ele apareceu ali, olha os passarinhos como ficam desesperados porque o macaco está aqui tem vários passarinhos voando por aqui e na hora que esse macaco sai eles vão tudo em cima bicando e o macaco está comendo jojoba, deixa ele vem cá, vem vem cá, bebê vem cá deixa ele comer a bananinha, tá bom, minha bebê tá certo? tem passarinho por tudo que é lado esse ali deu um arrasante, ele vai de novo, deixa eu ver se vai são brabinhos eles, ó vem outro ali do lado tem dois lá em cima é, tem vários quero ver na hora que o macaco descer como eles vão em cima só aqui tem cinco tem um aqui e quatro lá em cima e agora, velho? cadê ele? tá, onde? vai subir no muro lá, aqui, né? no poste foi pro muro, olha lá foi, foi a outra coisa que eu quero mostrar é dos cachorros aqui de casa jojoba, ela tem um latido muito não é latido, é um uivo muito estridente que ela consegue as coisas desse jeito porque a gente faz rápido o que ela quer porque senão a gente não aguenta o barulho e Brad, ele é o influenciador dos cachorros aqui então, se a gente fala assim vocês querem bifinho Brad, imediatamente late pra jujoba e eu acho que ele diz assim jujoba, late, late, late que ela vai te dar aí, ele fica tentando imitar jujoba só que ele não consegue e a mora que chegou outro dia aqui de casa ela também já está aprendendo então, quando jujoba começa a latir pra ganhar o petiscozinho a mora vai pra de junto e também fica o Ivano junto gente, é tão lindo essa vamos dizer assim esse cerimonial que tem todos os dias aqui em casa e olha eu tô falando nela ela tava no sofá aí ela larga tudo e vem pra cá porque é epa que foi apertei a garganta né que ela ama um colo e quando a gente fala o nome dela ela fica logo atenta então, assista aí pra vocês verem que legal que eles fazem cadê o Brad? cadê o Bradinho? me dá o ossinho, jujoba dá o ossinho pra mamãe dá vou pegar o ossinho dá o ossinho pra mamãe pega aqui o ossinho pra ver se ela chama jujoba chama a mora dá o ossinho pra cabecinho vá quer bifinho? vem cabecinho quem é cabecinho? quem é cabecinho? quer bifinho? quer bifinho? o que foi, bebê? o que foi, bebê? deu o de jujoba primeiro vou de Brad lá fora se jogar ela corre ó ó a mora lá alegria tanta bagunça por causa do bifinho já comeu? jujoba sentada na almofada que foi, bebê? você tá sentada na almofada jujubinha? hein, bebê? tá sentada na almofada tá? então como eu falei é um vídeo bem curtinho eu tenho vontade de gravar uma série de coisas por relação a bichos né? e uma hora dessa eu vou começar a gravar e selecionar pra depois mostrar tudo pra vocês então foi bem rapidinho hoje espero que vocês tenham gostado não esquece de clicar em curtir se inscrever no canal e tchauzinho vamos dar tchau jujubinha tchau gente obrigada beijo no até a próxima tchau 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 Tchau.